Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula. Para isso, vocês vão precisar dos mesmos materiais de sempre, o caderno ou uma folha para anotação, caso não tenha um caderno, lápis, borracha, caneta e apontador e um dicionário, se vocês estiverem aí pertinho. Anotem a data de hoje, nossa aula de língua portuguesa. Vou dar uns minutinhos e eu já volto para a gente dar continuidade à aula. Música 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 Então, agora que vocês já se organizaram, vamos retomar um pouquinho do que foi visto na aula passada. Nós lemos um texto, cujo título era Desmatamento da Amazônia cai em janeiro, mas futuro permanece uma incógnita. Lemos também o texto Quais são os impactos do desmatamento. E por fim, nós estudamos como funciona o verbo ter e vir na terceira pessoa do plural. Na aula de hoje, vamos aprender um pouquinho mais sobre ampliação vocabular, leitura e compreensão de textos. Para começar, vamos reler o nosso texto da aula passada, bem rapidinho. Quais são os impactos do desmatamento? O desmatamento é caracterizado pela remoção da vegetação nativa de uma área. A sua causa está atrelada principalmente à ação antrópica, ou seja, a ação do homem no desenvolvimento das atividades produtivas. Alguns dos principais impactos são os seguintes. Perda da biodiversidade. As espécies perdem seu hábitat ou não conseguem sobreviver nos pequenos fragmentos florestais que restam. As populações de plantas, animais e micro-organismos ficam debilitadas e, eventualmente, algumas podem se extinguir. Até mesmo o desmatamento localizado pode resultar da perda de espécies, devido ao elevado grau de endemismo, ou seja, a presença de espécies que só existem dentro de uma área geográfica determinada. Degradação do hábita. As novas rodovias que permitem que pessoas e madeireiros alcancem o coração da bacia amazônica têm provocado uma fragmentação geral na floresta úmida tropical. A estrutura e a composição das espécies sofrem o efeito dessa fragmentação da paisagem e o mesmo acontece com o microquílimo. Tais fragmentos paisagísticos são mais vulneráveis às secas e aos incêndios florestais, alterações que afetam negativamente uma grande variedade de espécies animais. Modificação do clima mundial. É reduzida a capacidade da floresta de absorver o gás carbônico poluidor. Ao mesmo tempo, existe uma presença maior de gás carbônico liberado com a queima de árvores. Perda do ciclo hidrológico. O desmatamento reduz os serviços hidrológicos providenciados pelas árvores, que são fundamentais. No Brasil, uma parte do vapor da água que emana das florestas é transportada pelo vento até as regiões do centro-sul, onde está localizada a maior parte da atividade agrícola do país. Quando a redução da chuva se soma à variabilidade natural que caracteriza a pluviosidade da região, a seca resultante pode provocar grande impacto ambiental. Já se verificam incêndios nas áreas que sofrem perturbações decorrentes da extração madeireira. Impactos sociais. Com a redução das florestas, as pessoas têm menos possibilidade de usufruir os benefícios dos recursos naturais que esses ecossistemas oferecem. Isso se traduz em mais pobreza e, em alguns casos, essas pessoas podem ter necessidade de se mudar de lugar e procurar outras áreas para garantir o seu sustento. Então, vamos lá. A primeira proposta de atividade de hoje é que vocês leiam as definições e, sem o auxílio do dicionário, relacione as palavras a seus significados. Por que aqui a proposta é vocês não usarem o dicionário? Porque, propositalmente, as definições que estão na tela já dão dicas para vocês. Então, leiam com muita atenção as definições e tentem relacionar sem a ajuda do dicionário. Ok? Eu vou dar uns minutinhos e eu já volto com a correção. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, voltamos aqui com a correção. Vamos ver se vocês acertaram. Lembrando que a dica para esse exercício era ler primeiro a definição. Então, vejam comigo. A definição é causar debilidade a perder a força ou a energia. A qual será dessas palavras que essa definição se relaciona? Se é perder a debilidade, se é perder a debilidade, ela vai se relacionar com debilitadas. Reduzir a fragmentos, fracionar, dividir. Se é reduzir a fragmentos, então a gente vai fragmentar. Então, aqui é a fragmentação, a resposta. Amarrado, que se atrelou, ligado, que está preso por alguma coisa. Que se atrelou, ligado, então vai se relacionar com atrelada. Qualidade ou caráter de pluvioso. Quantidade de chuva que cai em determinada região. Isso se relaciona com pluviosidade. E o último, que se pode vulnerar, que pode ser ferido por ou destruído. Vocês vão relacionar com vulnerável. Então, como que deveria ficar as relações? Atrelada com amarrado, que se atrelou, ligado, que está preso por alguma coisa. Debilitadas, causar debilidade a perder a força ou a energia. Fragmentação, reduzir a fragmentos, fracionar, dividir. Vulnerável, que se pode vulnerar, que pode ser ferido por ou destruído. E pluviosidade, qualidade ou caráter de pluvioso. Quantidade de chuva que cai em determinada região. Espero que vocês tenham acertado. Essa questão vocês teriam que ser detetive de palavras. No próximo exercício, o que nós vamos propor aqui? Releia o trecho. Até mesmo o desmatamento localizado pode resultar na perda de espécies. Devido ao elevado grau de endemismo. Ou seja, a presença de espécies que só existem dentro de uma área geográfica determinada. A palavra em destaque, que é a palavra ou seja, pode ser substituída sem alteração de sentido por A, porque, B, isto é, C, porém. Então, vocês vão ter que analisar, nesse contexto em que a palavra ou seja está inserida, por qual dessas três palavras que vocês podem substituí-la sem alteração de sentido. E aqui, junto com o exercício 2, já vem o exercício 3, com que finalidade esse termo foi utilizado no trecho. Então, vocês vão reler o trecho, pensar, analisar e responder com qual finalidade esse termo foi utilizado no trecho. Eu já volto para a gente discutir a resposta. E aqui, junto com o exercício 3, com que finalidade esse termo foi utilizado no trecho. E aqui, junto com o exercício 3, com que finalidade esse termo foi utilizado no trecho. E aí, pessoal, será que vocês conseguiram descobrir a resposta? Venham comigo aqui para a gente descobrir juntos. A palavra em destaque, a palavra ou seja, pode ser substituída sem alteração de sentido por isto é. Se vocês substituírem ou seja e colocarem o isto é no lugar, vocês vão perceber que a frase vai continuar a mesma. Então, vamos reler aqui. Releia o trecho. Até mesmo o desmatamento localizado pode resultar na perda de espécies devido ao elevado grau de endemismo. Isto é a presença de espécies que só existem dentro de uma área geográfica determinada. E o exercício 3, com que finalidade esse termo, o termo ou seja, foi utilizado no trecho. Essa expressão foi utilizada para explicar o significado da palavra endemismo. Esse termo ou seja, é usado para a gente explicar algo que foi dito anteriormente. Nesse caso, a palavra endemismo, como não é muito utilizada no nosso dia a dia, teve a necessidade de se explicar o que ela significa dentro desse contexto. O exercício 4, explique o uso do acento circunflexo no texto. Esse exercício faz referência ao conteúdo da nossa aula passada. Então, agora eu quero ver quem se lembra, quem ficou atento à aula passada e conseguiu entender. E aqui a gente retoma um pouquinho do que nós já conversamos. Com a redução das florestas, as pessoas têm menos possibilidade de usufruir os benefícios dos recursos naturais que esses ecossistemas oferecem. Por que o verbo ter, nesse trecho que está em vermelho, por que esse verbo recebeu o acento circunflexo? Eu vou dar uns minutinhos para vocês pensarem e eu já retorno com vocês. Eu vou dar uns minutinhos para vocês. Eu vou dar uns minutinhos para vocês. Então, vamos ver se vocês estavam ligados na aula passada e conseguiram responder a esse exercício. O verbo ter deve concordar com o substantivo, ou seja, deve sofrer reflexão de número, singular ou plural. Escrevemos o verbo ter, que é o tenho sem acento, quando conjugamos na terceira pessoa do singular e com acento, quando conjugamos na terceira pessoa do plural. O que isso significa nesse exemplo? O verbo ter, com acento, concordou com o substantivo as pessoas. Então, as pessoas está no plural e o verbo ter, o verbo tem no caso, que está flexionado, recebeu o acento para concordar com o substantivo pessoas. Se, caso fosse aqui, a pessoa, aí o verbo tem concordaria com a pessoa e ficaria no singular e, nesse caso, não receberia o acento. Mais um exercício para vocês pensarem. O que significa a expressão em destaque no trecho? As novas rodovias que permitem que pessoas e madeireiros alcancem o coração da bacia amazônica têm provocado uma fragmentação geral na floresta úmida tropical. O que significa essa expressão, coração da bacia amazônica? Aqui vocês vão ter que fazer uma referência ao nosso corpo, qual a importância do coração para o nosso corpo e fazer essa análise. Vou deixar uns minutinhos para vocês responderem e a gente já volta para discutir. Se inscreva no canal e ativar no canal e ativar no canal. Se inscreva no canal e ativar no canal. Se inscreva no canal e ativar 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 no canal. Venham comigo com a resposta. Será que vocês conseguiram fazer essa analogia? Vamos pensar aqui. O termo coração da bacia amazônica significa que essa parte é vital, de muita importância para a região. Então, assim como o nosso coração nos faz nos mantermos vivos, aqui o coração da bacia amazônica também é vital para o Brasil. Agora, nós vamos ler novamente o texto da aula passada para que a gente possa se aprofundar um pouquinho mais em alguns conceitos que aparecem nele. Desmatamento da Amazônia cai em janeiro, mas futuro permanece uma incógnita. Dados consolidados dos alertas de desmatamento emitidos pelo sistema DETER do INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, em janeiro de 2021, indicam uma queda de 70% na destruição da Amazônia no período. Caso essa tendência se confirme ao longo deste e dos próximos anos, o Brasil poderá comemorar, já que a Amazônia é um dos principais reguladores do regime de chuvas no país, do qual dependem tanto nossa segurança alimentar como a energética. Como é a destruição da floresta que nos coloca entre os maiores emissores globais dos gases que estão causando o aquecimento global, manter essa tendência de queda no longo prazo contribuirá para que cumpramos e avancemos em nossas metas climáticas. Porém, como diz o ditado popular, o mandorinha só não faz verão. Janeiro é mês chuvoso na Amazônia, e por isso um período de retração no desmatamento. Além disso, trata-se de um mês de queda em meio a uma tendência de aumento no desmatamento de 8 anos, com recordes consecutivos nos dois últimos anos. Mais que o desmatamento mês a mês, precisamos olhar tudo o que já foi desmatado. Torcemos para que a queda registrada em janeiro de 2021 não seja um fato isolado e se repita nos próximos meses e anos, até alcançarmos o desmatamento zero. Então agora eu vou propor para vocês uma atividade de muita leitura e reflexão. O que eu quero nessa atividade? Leiam comigo aqui. O texto lido está dividido em três parágrafos. Faça um breve resumo contendo as ideias principais de cada um desses parágrafos. Então percebam que em cada parágrafo vai ter uma ideia principal e algumas ideias secundárias. Para fazer esse resumo, vocês vão ter que focar nessa ideia principal do parágrafo e escrever duas ou três linhas descartando as ideias secundárias. Eu vou dar um minutinho para vocês fazerem, depois a gente volta com o segundo e com o terceiro parágrafos. O texto lido está dividido em janeiro. O texto lido está dividido em janeiro. O texto lido está dividido em janeiro. Quais são as ideias principais do parágrafo? Então como eu resumi isso? Dados indicam que o desmatamento na Amazônia está em queda. Se os números continuarem caindo, o Brasil pode comemorar. Deixei as ideias secundárias de lado e foquei na ideia principal do parágrafo. Na próxima atividade, vocês vão ter que fazer a mesma coisa, o mesmo processo, só que no segundo parágrafo. Mais um minutinho para vocês responderem e eu já volto. O texto lido está dividido em janeiro. O texto lido está dividido em janeiro. E agora, no desenvolvimento do texto. Aqui, propositalmente, eu não sublinhei as ideias principais justamente para vocês pensarem sozinhos. Então, vamos aqui com a resposta, uma sugestão. Então, tudo que vocês escreveram que ficou próximo a isso, está ok também. Apesar de a queda nos índices de desmatamento ser uma ótima notícia, ainda é cedo para o Brasil comemorar, pois existem outros fatores que interferem nesses números. Então, nessas cinco linhas, eu consegui resumir a ideia principal do parágrafo, ok? A mesma coisa vocês vão fazer agora com o parágrafo de conclusão. Vou deixar mais uns minutinhos e eu já vou retornar com a resposta. Música 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 Então, nesse parágrafo de conclusão, o que a gente pega como ideia principal aqui para fazer o nosso resumo? Espera-se que a queda nos números do desmatamento continue para que se possa chegar ao nível zero do desmatamento. Então, novamente, eu peguei todo um parágrafo de conclusão e resumi somente com as ideias principais desse parágrafo. No exercício 7, ainda fazendo relação com o último texto lido, o que vocês vão fazer? Reescreva as frases abaixo, substituindo os termos em destaque por outras palavras. Mais um exercício de reflexão, vocês vão ter que parar, analisar a frase, analisar o contexto para responder. Então, venham comigo aqui. Caso essa tendência se confirme ao longo desse e dos próximos anos, o Brasil poderá comemorar. Já que a Amazônia é um dos principais reguladores no regime de chuvas do país. Já fizemos um exercício com essa expressão já que, vamos ver se vocês conseguem lembrar para ajudá-los na resposta. E no B, manter essa tendência de queda no longo prazo contribuirá para que compramos e avancemos em nossas metas climáticas. Porém, como diz o ditado popular, o mandorinha só não faz verão. Também já estudamos essa expressão, a expressão porém. Vamos ver se vocês conseguem lembrar para responder essas questões. E a gente já volta com a reflexão. E a gente já volta com a reflexão. E a gente já volta com a reflexão. Então, vamos ver se vocês conseguiram acertar essa atividade. Reescreva as frases abaixo, substituindo os termos em destaque por outras palavras. Caso essa tendência se confirme ao longo deste dos próximos anos, o Brasil poderá comemorar, já que a Amazônia é um dos principais reguladores do regime de chuvas do país. Deixei como sugestão aqui que vocês utilizem os termos uma vez que ou o visto que, que vão ter a mesma função nesse trecho do que o já que. Na atividade B, manter essa tendência de queda no longo prazo contribuirá para que cumpramos e avancemos em nossas metas climáticas. Porém, como diz o ditado popular, o mandorinha só não faz verão. Minha sugestão aqui, utilizar as palavras mas ou entretanto, que da mesma forma vão cumprir o mesmo papel nesse trecho. Vamos estudar um pouquinho mais sobre essas palavras que estavam em destaque no exercício anterior. As palavras mas, entretanto e porém, são palavras sinônimas. Elas têm o mesmo significado. Elas são classificadas como conjunções adversativas e têm a função de ligar parte do texto, estabelecendo uma relação entre elas, entre as partes do texto. As conjunções adversativas, que é o caso do mas, é o caso do entretanto e do porém, são aquelas que indicam oposição e contraste dentro de uma mesma oração. Oração é uma frase que contém verbo. Veja outros exemplos de conjunções. O desmatamento é causado não só pela ação humana, como também por fenômenos naturais. Esse como também, a gente classifica como uma conjunção aditiva. Ela indica a soma, uma adição de informação, que é diferente do mas e do entretanto, que são conjunções adversativas, que indicam oposição. E no outro exemplo, em janeiro chove bastante, portanto, a tendência é que ocorram menos queimadas. Esse portanto, a gente classifica como conjunção conclusiva. E ela vai indicar a conclusão de um pensamento. Ainda sobre isso, vocês vão fazer um exercício da seguinte forma. Observe com atenção a tabela e com base no texto, escreva duas frases utilizando conjunções. Tendo como base o texto que nós lemos, vocês vão escrever frases utilizando essas conjunções que eu deixei na tabela. Então, se na frase de vocês, vocês querem adicionar ideias, vocês vão usar uma conjunção aditiva. Se na frase que vocês escreverem, vocês querem dar ideia de oposição de ideias, vocês vão usar uma conjunção adversativa. Se na frase vocês querem dar uma ideia de alternância ou opção, vocês vão usar uma conjunção alternativa. Ou uma conjunção conclusiva para indicar a conclusão, uma explicativa para indicar a explicação. Então, desse lado da tabela, vocês têm os exemplos das conjunções que vocês podem usar. Lembrando que aqui vocês podem criar inúmeras frases, desde que tenham relação com o texto que nós lemos. Ok? Eu vou deixar uns minutinhos e eu já retorno. Eu vou deixar uns minutinhos e eu já retorno. Eu vou deixar uns minutinhos e eu já retorno. Eu vou deixar uns minutinhos e eu já retorno. Eu vou deixar uns minutinhos e eu já retorno. Então, eu espero que vocês tenham conseguido responder. Eu vou deixar aqui duas sugestões de frases que vocês poderiam ter escrito. A primeira é manter os números do desmatamento caindo é importante, pois a meta é chegar ao desmatamento zero. Então, aqui eu usei uma conjunção explicativa, conjunção pois. E na segunda, por isso é importante que vários fatores sejam levados em consideração para saber se de fato os números do desmatamento estão caindo. Esse por isso é uma conjunção conclusiva. Ele está concluindo a ideia. Agora, eu vou deixar aqui uma atividade diferente, uma atividade também de análise, mas agora de análise de imagem. Então, eu vou deixar um tempo para vocês analisarem bem todos os aspectos dessa imagem, o que tem de linguagem verbal, o que tem de linguagem não verbal e responder esses exercícios. O 9, analise os elementos não verbais, lembrando, é a imagem e vocês vão responder a quem ou a quem eles fazem referência. A que essa imagem está fazendo referência. E no 10, no conto infantil, o vilão é o lobo mau. Quem seria o vilão nesse anúncio? Então, parem, pensem bem na linguagem verbal, na linguagem não verbal e a gente já volta para discutir as respostas. E no 10, no conto infantil, a gente já volta para discutir as respostas. E no 10, no conto infantil, a gente já volta para discutir as respostas. E no 10, no conto infantil, a gente já volta para discutir as respostas. Então, estudantes, voltamos aqui para a análise dessa imagem. O que vocês deveriam ter prestado atenção nessa imagem? Primeiramente, a menininha, que está com um gorrinho vermelho, que faz alusão ao personagem infantil Chapeuzinho Vermelho. Além disso, essas árvores cortadas fazem relação com a floresta que ela andava na história infantil. Então, na atividade 9, a que ou a quem esses elementos não verbais fazem referência? Os elementos não verbais remetem à história da Chapeuzinho Vermelho. E na 10, no conto infantil, o vilão é o lobo mau. Quem seria o vilão nesse anúncio? Então, os vilões são os homens que cortam árvores, favorecendo o desmatamento. Espero que vocês tenham acertado. Eu vou deixar um último exercício ainda sobre essa imagem. Vocês vão observar os elementos verbais e não verbais do anúncio, ou seja, a parte escrita e a imagem. E responder, qual a história os pais não querem contar para os seus filhos? Então, quem fizer a leitura aqui da parte verbal do texto, vai encontrar assim, você não quer contar essa história para os seus filhos, não é? Então, o que isso significa? Qual é a história que você não vai querer contar para os seus filhos? Um tempinho para reflexão e eu já volto. Música 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 Então, vamos lá. Então, voltamos aqui com a correção. Vamos fazer a leitura da parte verbal do texto. Você não quer contar essa história para os seus filhos, não é? Qual história os pais não querem contar para os seus filhos? É a história da Chapeuzinho Vermelho que não andava mais pela floresta, pois os homens destruíram as que existiam, ou parte delas. Então, a Chapeuzinho Vermelho não andava mais pela floresta, justamente porque o homem foi lá e derrubou todas as árvores. Então, para a nossa próxima aula, nós vamos seguir fazendo a leitura desse tipo de texto, que é um anúncio publicitário, e vamos estudar um pouquinho mais sobre ele, que visa apresentar ao público determinado produto, marca, ideia ou serviço, com o intuito de atrair e convencer os consumidores a adquirirem ou aderirem a que está sendo apresentado. Então, na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu tenho um encontro com vocês. Até lá!